É gostosa essa erva de gato, filho Tá? Meu Deus do céu, como tu gosta disso daí, né? Aí, ó A ervinha de gato, ele fica bem mais tranquilo Hoje tem o spray da erva de gato, ele vai, se atira Agora eu vou experimentar todos os tapetes da casa E aí Hum E aí E aí